Olá pessoal, ótimo dia a todos! Estamos de volta para atualizar agora o sétimo dia aqui do acompanhamento do nosso isolamento devido à infecção do vírus aí que está assolando o mundo e inclusive já começando com uma informação acerca do dia de hoje, hoje são nove de fevereiro de 2022 e exatamente hoje o mundo atingiu uma marca de 400 milhões de mortes devido à pandemia um número que é recorde em relação ao quanto foi atingido o primeiro cem milhão, levou um ano para atingir o primeiro cem milhão lá no começo da pandemia, os outros milhões foram reduzindo o tempo e agora o quarto cem milhão para fechar os 400 milhões foi em menos de um mês de 300 milhões para 400 milhões, quer dizer, essa variante é altamente contagiosa, mais do que as outras eu já comentei aqui em vídeos anteriores e ela também está se apresentando de forma, de maneira mais leve também nos sintomas para os vacinados, foi a matéria que eu acessei agora há pouco e se constatou essa informação que eu já havia ventilado nos vídeos anteriores, mas agora com um pouquinho mais de embasamento depois de eu acompanhar essa matéria. Para os vacinados nós temos aí uma reação diferenciada, as pessoas estão encarando de forma mais tranquila, com sintomas mais leves. Continuem em risco ainda os da terceira idade, os da terceira idade que não estiverem com a cobertura vacinal completa e mesmo que eles estejam com toda a cobertura vacinal completa, uma matéria que eu li também, eles ainda têm limitações para encarar o vírus se comparado com uma pessoa de 40, de 30 anos, o organismo é diferente, eu também já havia apontado isso para vocês em vídeos passados mesmo com a vacinação, a vacinação ela vai reagir com o teu organismo, ele não é 100%, dependendo da forma como vai interagir com o teu organismo da tua forma de alimentação, da tua idade e N fatores, genética até, é que vai determinar o nível de proteção também Então os idosos ainda continuam sendo um grupo altamente vulnerável se comparado com as demais faixas etárias da população No meu caso, com o vacinado, né gente, graças a Deus e sendo acompanhado com medicação como eu já havia dito nenhuma manifestação, nada, zero, de novo e eu continuo fazendo os registros, pessoal, porque assim como eu fiz em relação a ontem, né depois, futuramente eu quero, de repente, estar acessando esses vídeos, essa sequência de 10 dias e eu quero ver exatamente como é que eles se desenrolou, como é que se deu, quais foram as minhas impressões e mesmo que eu não tenha nenhuma novidade, né, só para dizer que realmente eu estou bem e tal eu continuo fazendo os registros, esses vídeos, né, nessa sequência aí até o décimo dia eu sei que, para talvez você que está assistindo é meio esquisito, é meio chato ah, vem só para dizer que está tudo bem é, não teve reação, não teve coriza, não teve dor de cabeça, não, nenhuma alteração no paladar, no olfato hoje senti um incômodozinho nas costas novamente aí, sempre que eu sinto atividade, atividade física, atividade dançar, dançar um pouco se exercitar aí e vai embora, passa, é super tranquilo pebre, não, só tive no primeiro dia, durante uma tarde apenas quer dizer, mais durante a tarde, mas começando pela manhã, lembrei agora é isso, tá bom? Então, a cada dia eu vou atualizando até fechar os 10 dias porque eu quero essa fotografia nesses vídeos de todos os 10 dias então eu venho sempre aqui, digo alguma informação como essa que eu trouxe, né da atualização aí da infecção mundial, da pandemia, né o Brasil também, eu estava vendo o mapa, né os órgãos de imprensa sempre apresentam um mapa dos estados que estão em alto dos estados que estão em estabilidade e que estão em queda no dia de hoje, nenhum estado apresentou queda no número de morte todos apresentaram alta, o mapa se apresentou aquele vermelhão, né então, no Brasil também, o negócio tá solto aqui em casa, o meu sobrinho se infectou a minha irmã vizinhos aqui, primos e tal, fiz a família ou seja, o vírus tá aí, com uma conta, né na escola onde eu trabalho, algumas pessoas também foram infectadas, né por familiares deles também então a gente tá vivendo uma onda muito doida mas pra quem tá vacinado de boa, tá encarando muito bem é isso aí, pessoal fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima tchau tchau